Faça o arroz doce caramelizado assim da próxima vez. Em uma panela, adicione 1 xícara de arroz, 3 xícaras de água, 1 canela em pau, misture e deixe cozinhar até secar a água. Depois, acrescente 3 xícaras de leite e deixe ferver. Em outra panela, adicione 2 xícaras de açúcar e deixe derreter. Despeje no arroz e misture bem. Adicione a cauda aos poucos e continue mexendo até engrossar um pouco. Depois, transfira para uma travessa e espalhe bem. Finalize com canela a gosto. E se você gosta de arroz doce, deixe aqui nos comentários. Eu amo o arroz doce! Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita! Teste essa receita! Teste essa receita! Teste essa receita!